Olá trailerandos, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre drinks preferidos dos trailerandos. Vamos lá! Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que algumas pessoas não bebem, que algumas pessoas têm problema com o alcoolismo, então a gente respeita e se você por acaso tem alguma restrição, pula esse vídeo, deixa quieto, assiste um outro. Hoje nós vamos falar sobre bebida alcoólica, o signo é recomendado para o mercado, para as pessoas que não devem beber, a gente é de opinião que antes de 18, 19 anos as pessoas não devem beber, para vocês terem uma ideia, a Helena está com 19 anos, ela não deve, a gente sempre teve esse cuidado, então fica essa ressalva aí, tá bom? Vamos falar sobre cinco drinks que a gente costuma fazer, então o primeiro deles é whisky com água de coco, whisky com água de coco muita gente conhece, mas muita gente não conhece e a gente começou essa, a experimentar o whisky com água de coco em 2006, 2006 nós fomos para Noronha, Fernando Noronha, eu fui num veleiro, participei da Refeno, que é a regata internacional Recife-Fernandes de Noronha, a Diana e a Helena foram de avião, a gente passou uma temporada lá em Fernando de Noronha, e a volta dessa regata, porque a Refeno é só ida, mas naquela época o governo da Paraíba, junto com o Yacht Club da Paraíba, mantinha uma regata de volta para atrair os veleiros e incentivar o turismo lá para a Paraíba, então saía-se de Fernando de Noronha, e era uma outra regata que terminava lá em João Pessoa, e a gente participou, eu participei também com o mesmo veleiro, com a turma de amigos, e a gente terminou ganhando o prêmio na categoria, e a festa de entrega dos prêmios e tal, e o encerramento dessa regata, foi num forte que tem lá, forte lindo, maravilhoso, com shows, teve sorteio, uma coisa maravilhosa, um jantar maravilhoso, um jantar e tal, e os garçons estavam servindo whisky a rodo, governo da Paraíba financiando, imagina que maravilha, e o whisky para cá, o whisky para lá, de repente, passou, quer água de coco? Não, estou bebendo whisky, não, é para colocar na água de coco, vamos tentar experimentar isso aí, e gente, é uma delícia. É muito bom. Claro que a proporção, você que vai determinar, o coco, a água de coco do coco fresco é muito melhor do que essas de caixinha. Mas a de caixinha serve, né? Porque no final, a gente que está aqui em São Paulo, está difícil de achar coco fresco. É, pois é. Então, geralmente, a gente coloca dois para um, duas porções de água de coco e uma dose de whisky, e, eventualmente, um para um, depende do estado do espírito, né? É isso aí. Vamos ver como é que faz isso aí. É bem simples, é só misturar. E o whisky com água de coco é a primeira dica do nosso drink. Um dos meus drinks prediletos é o morrito. O morrito, nós aprendemos ouvindo dos amigos nossos, verejadores, que acabaram indo para a região do Caribe, e conversando sobre os drinks de lá, eles falaram de um tal de morrito. Aí eu comecei a pesquisar morrito, como é que faz morrito e tal, e o morrito é feito com hortelã, limão e rumo. E é uma delícia. Você chegou a ver na televisão? É, aí eu ouvi um programa na televisão de uma moça que visita os bares pelo mundo, levantando quais são as bebidas típicas de cada lugar. E aí a gente começou a fazer testes e aperfeiçoou a receita e acabou sendo uma das prediletas aqui. É, vocês vão ver durante a elaboração, mas muitos locais fazem com um negócio pré-pronto, né, de uma água... Um xarope de açúcar. Um xarope de açúcar, outro já tem um limão com xarope, enfim, que a base realmente é rum, limão, hortelã, açúcar. Mas, assim, a minha receita preferida leva açúcar mascavo, que faz parte de uma das receitas. O original, né? É, o original caribenho, eles usavam muito açúcar mascavo. A gente mescla, né, com um pouco de açúcar mascavo, para dar aquele tom mais de melado, o adocicado do açúcar branco, limão, limão mesmo, né. E o rum de melhor qualidade que você tiver. E aí, fica... E aí, fica... Então, trailerandos, a nossa outra bebida preferida é o pisco sour. O pisco sour, apesar de ter sua origem no Peru, nós conhecemos ele no Chile, na época que minha irmã morava lá, nós fomos visitá-la. E, num passeio ao mercado central de Santiago, nós fomos lá atrás de comidas e bebidas típicas e descobrimos o pisco sour. E aí, fica... O próximo drink que a gente vai fazer é o pisco sour. A gente vai mostrar o fernet com coca. O fernet com coca é uma bebida consumida nos países da América do Sul. Nós conhecemos a primeira vez que nós fomos para a Argentina. Os portenhos gostam muito de fernet com coca. E agora, no Uruguai, quando a gente esteve lá, a gente matou as saudades. O fernet com coca é uma bebida consumida nos países da América do Sul. O fernet com coca é uma bebida consumida nos países da América do Sul. Muito bem, pessoal. O próximo drink, todo mundo conhece, é a famosa caipirinha. Mas a caipirinha dos trailerandos tem um segredinho que eu tenho certeza que se você fizer, você vai perceber a diferença. O primeiro segredo é a posição na qual você esmaga o limão. Então, você cuida para não pegar a casca, para não deixar aquele amargor da casca. O segundo segredo é a quantidade de gelo e gelo picado. Tem uma terceira opção que a gente vai mostrar. Às vezes a gente está no clima mais tranquilo, fazendo um pouco mais fraco, a gente coloca água com gás também. Quem nunca experimentou caipirinha com um pouquinho de água com gás, deve experimentar. Lembrando que todas as receitas a gente vai deixar detalhadas aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau. E aí Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido nossos drinks aí. Se você tem alguma sugestão, né? Isso. Algum drink especial que você gosta de fazer, comenta aqui. Deixa aí nos comentários aí o nome, mais ou menos como é que é e tal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum dos episódios dos trailerandos. E aí você recebe as notificações. Cada vídeo novo que a gente coloca, você recebe o aviso do YouTube. Ah, é o trailerando, botar um vídeo novo. Se você ainda não é inscrito, óbvio, se inscreva no canal, por favor. Compartilhe com os amigos, né? Grupo em desapisagem. E a gente se vê... Trailerando. Por aí. Tchau. 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 Tchau.